Tá lá um corpo estendido no chão, infelizmente. Basta a chuva pra produzir a rima infeliz. Jamelão, tombão. As maiores vítimas estão sobre duas rodas. Quando chove, de que você tem mais medo? De raio, tempestade ou de jamelão? De óleo do jamelão. Pior? Pior. Atenta contra a vida dos motoqueiros, viu? Esse jamelão aí, quando cai, quando fica na pista, realmente faz uma lama. Na Avenida Anápolis, na Vila Pedroso, por pouco moto e carro não bateram. Essa mulher aguardava atendimento, coitada. Mais uma vítima. Às vezes, esse atendimento chega ali mesmo. A motorista, nessa foto, é médica e só corre o motociclista que caiu na Avenida Atílio Correia Lima, Cidade Jardim. Demos uma voltinha hoje por alguns lugares onde eles estão. Sorrateiras, as bolinhas pretas do jamelão, aguardam no asfalto. Ei, olha aí o jamelão, gente. Desce pra cá, desce pra cá. Vou contar pra vocês uma coisa. A gente tá aqui na Atílio Correia Lima, a Avenida do Detran, das delegacias especializadas. Isso aqui bastou a chuva cair, que virou um escorregador. Olha aí as imagens aí, ó. Os telespectadores nos enviaram. Os motoqueiros, pelo menos, foram uns 12 que caíram aqui. Vou explicar pra vocês, tentar explicar o que especialistas em tráfego e também biólogos nos explicaram. A frutinha do jamelão, você já a conhece, né? Pretinha e tal. Ela cai aqui ou na grama, né? Ou vai pra pista, ó. Pulou pra pista. Quando ela vai pra pista, ela seca e se mistura a fuligem natural da poeira. E aí é o seguinte, basta as primeiras chuvas caírem, essa mistura de poeira agregada à pasta do jamelão amassado. Isso aí é com esse escorregador. Árvore imponente, bonita, dá sombra, enfeita, mas também pode matar. Viu muita gente cair? Viu muita. Muita gente cair. E não é a primeira vez, não, né? Não é a primeira vez. Tem um ano que eu moro aqui do lado e não é a primeira vez. Não viu gente machucar gravemente? Já. Várias vezes. Ontem mesmo ali na frente, o motoqueiro quase foi atropelado, só não foi atropelado porque o caminhoneiro jogou pro outro lado. Opa! A gente tá agora na César Lattes, setor Novo Horizonte, pra falar da mesma coisa. Pula o endereço e eles continuam fazendo as suas vítimas. Pai, você tem cara de que conhece tudo de jamelão aqui. Mas é muito tempo que eu moro na região, né? Então você já viu coisa demais aqui. Absurdo. Muito, muito. Mas você sabe o que eu acho disso aí? É um descuido da empresa que faz a limpeza. Que cai o jamelão, eles passam muito tempo sem me varrer isso aqui. E eles vão pregando, o carro vai passando, vai passando. Eu tiro na porta da minha casa, eu moro num setor aqui próximo. A prefeitura passou lá antes do mutirão que eles fizeram. Nunca mais passou pra limpar. Então isso é um erro gravíssimo e que as pessoas tampam o sol com a peneira. O que tem que fazer com esse jamelão que causa tantos acidentes aí? É, cortar, né? É, né? É o único jeito. Agora é o seguinte também, viu gente? O troço já é perigoso. Mas a Eva, olha aí, olha. Como é que ela tá sentada? Ainda facilita o tombo. Eu quase não ando de moto, é algum dia, alguma hora mesmo. Mas toma cuidado, porque quase não anda de moto. Quando vai andar, senta desse jeito. E a idade já tá boa, né? Ela que quis sentar assim? É. Temosa? Ela quis sentar assim, né? Ela é temosa. É, mas eu que seguro aqui, ó, não cai não, o ferinho. Mas o jamelão não vê isso não, hein? Cuidado, hein? Não, mas aqui tem que arrancar isso aqui mesmo. Não tem? De mais da conta, lá no Veracruz também, foi muita gente que já morreu ali, já machucou. Jamelão? Jamelão. Segundo a Prefeitura de Goiânia, existem na cidade cerca de 20 mil pés de jamelão. Se cada árvore for um tombo, então plantar o quê? É necessário fazer uma pesquisa de uma árvore que não causa mal nem a cidade, nem a estrutura do asfalto. O que acha de Goiaba? Uma ótima escolha, porque além de fazer sombra, além de arborizar a cidade, ainda tem fruta que a gente pode consumir, né? O que tem que plantar no lugar de jamelão? Acho que é alguma árvore que caiu poucas folhas, né? Não sei, não faço ideia. Manga? Oi? Olha aqui, gente, a gente tá aqui no trânsito, aqui em frente dos especializados, ali ó, e pegamos um flagrante de um acidente ali, ó. Não sei se o motorista se distraiu, subiu na guia ali, são coisas que acontecem o tempo todo. Nem só o jamelão é culpado de tudo, né? Às vezes a desatenção também provoca esses pequenos acidentes.